Marcelinho, eu queria saber, o Tite também tem sido muito cobrado e questionado por essa coisa de família, folga, acho que ele adaptou um pouco do que a Alemanha fez na última Copa, eu queria saber se você acha. A Alemanha comprou o título aqui, não sei se você sabe disso, do Brasil. Eu queria saber se você acha que ali tem que ter aquele momento para os jogadores, tipo concentração é concentração, ou você é a favor das famílias estarem ali, de ter o dia de folga na praia? Eu sou totalmente contra da família estar no mesmo hotel, vamos dizer... A Marquezine paralisou a novela, filho, ele pode tudo. Escolhe um hotel onde na folga o atleta ele vai lá, por quê? Imagina, ele está no mesmo hotel, ah, nós estamos, estou no mundo hospedado, décimo sétimo e a família está no quinto andar. Aí vai ligar e fala, ó, o filho deu um negocinho no dedinho, a garganta, meu, é tiro curto a Copa do Mundo. É o seguinte, eu chegava para a minha ex-mulher e falava assim, ó, você só vai me ligar se o menino, porra, está aí já indo para... Não me enche o saco. Não vai me encher o saco, não me fala por quê. Isso aqui é para homem, futebol é para homem. Não tem nada disso de futebol é para homem, está aqui Paulo Bonfá, a mulher dele é uma das mulheres que mais entende de futebol. Não, Marília Luiz, eu conheço Marília, mas está mudando porque na Europa tem muito time feminino, muito travesti, não é estranho. Mas olha só, a cultura, a cultura do nosso... Futebol feminino é muito estranho. E a cultura é uma coisa errada. Não, a cultura do nosso futebol brasileiro, ele não está preparado para isso de, sabe, a família vai estar ali, por quê? Vou te dar um exemplo, chega a Bruna, aí a mulher, a mulher dos outros, eu sei porque tem jornalista que está lá e fala assim, porra, qual sapato que ela vai descer? Nós vamos ver qual o cabelo. Fica uma babaquice e assim, uma zoeira que isso acaba afetando. E daqui a pouco tinha cota, ó, vamos entrar só quatro da família. Daqui a pouco chega o bolo com 15, e aí tem que liberar. A mãe de alguém vai lá e faz uma feijoada, a outra não gostou, passou mal, faz isso, imagina. A família do Gabriel Jesus fez um churrasco na praça, do lado de fora do hotel. Isso é legal, isso é maravilhoso. Cada um faz o que quer, né, enfim. Emílio. Eu sou contra. Você é contra também, né, Marcelinho? É, mas também a gente... A família está no mesmo hotel, eu sou totalmente contra. Ela tem que estar em outro lugar. Na folga, vai lá. Até porque tem os poucos rosa e atrapalha, né? Tem, não. Tem, não. É o seguinte, a gente... O Marcelinho sabe isso. Deixa eu falar pra vocês. A família atrapalha. As fãs, a gente precisa atender bem as fãs, né, Marcelinho? Muito. As fãs estão lá, a gente precisa atender as dessas. Quem é solteiro ou negociado pode atender muito bem na folga. Isso. Você pegava fã, Marcelinho? Hã? Você pegava fã? Ah, já saí com alguma, já. Alguma? Alguma, algumas. Bastante e bonita. O pretinho chegava chegando, né? Que delícia. Lembra do Filipão? É o pau de anjo. Fala daquela situação. Que delícia, né? Você lembra do Filipão? O batom da garota virava um choquito na hora. Que pau de anjo. Em 2014, o Filipão falou que liberava o sexo sem acrobacias. Eu lembro dessa declaração. Como é que vai ser? Não, eu uso o favor do sexo sem acrobacias. Eu fico pensando, que tipo de coisa acrobacia, o cara pendurado no ventilador. Falei, pô, vamos tentar assim. É pra agora não concluir, né? Parada de mão, vai. Sexo, que diferença tem, né? Não, mas tem diferença.